A Caixa Econômica Federal deve divulgar hoje o calendário de pagamentos do auxílio emergencial de 600 reais aos autônomos e informais. E o governo segue trabalhando em várias frentes para enfrentar o novo coronavírus. Vamos agora ao Palácio do Planalto. A repórter Luciana Colares de Holanda tem as informações pra gente. Oi Lu, bom dia. Oi Renata, bom dia pra você, bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. É isso mesmo, o governo brasileiro continua trabalhando no enfrentamento do novo coronavírus. E nesta segunda-feira o presidente Jair Bolsonaro tem uma série de reuniões aqui no Palácio do Planalto. Ele começa com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e depois tem uma reunião conjunta com os ministros da Casa Civil, Secretaria-Geral da Presidência da República, Secretaria de Governo e do Gabinete de Segurança Institucional. E no fim de semana, pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro disse que conversou com o primeiro-ministro indiano e pediu pra ele a continuidade do fornecimento de insumos farmacêuticos para a produção da hidroxicloroquina. O presidente Jair Bolsonaro reforçou que o governo não vai medir esforços para salvar vidas. E sobre o auxílio emergencial para autônomos e informais, a expectativa é de que o governo anuncie hoje o cronograma de pagamento e que amanhã, terça-feira, apresente o aplicativo para que a população se cadastre. Vamos ver na reportagem. Na próxima, terça-feira, deverá ser lançado um aplicativo para registrar quem está fora do cadastro único e pode receber o auxílio emergencial do governo. A Caixa estima que pelo menos 100 milhões de pessoas acessem a ferramenta. O grande desafio está nas pessoas que não estão em base nenhuma, mas o que a gente pode afirmar para a sociedade brasileira é que nós já temos a solução via aplicativo, via internet e via uma central de telefone. O cadastro único tem 75 milhões de brasileiros, mas de acordo com o ministro da Cidadania, de 15 a 20 milhões de pessoas não estão inscritas nessa base de dados. O Nix explicou que a expectativa é fazer o pagamento em até 48 horas após a conferência das informações. Quem é que precisa baixar o aplicativo para fazer o seu cadastramento? São os informais que não estão no cadastro único, os contribuinte individual, ao INSS e o microempreendedor individual. Mas mesmo aquele que eventualmente está cadastrado no cadastro único, no aplicativo, vai ter uma pergunta, ele vai colocar o CPF dele. Se ele tiver algum registro, o aplicativo já vai confirmar que ele já está na base de dados. Os pagamentos aos beneficiários do Bolsa Família seguem o cronograma oficial. E para os que já estão no cadastro único, a ideia, segundo o ministro, é que os primeiros pagamentos sejam feitos antes da Páscoa. O calendário de repasse do auxílio emergencial e todos os procedimentos serão divulgados nesta segunda-feira. Queremos dar tranquilidade ao taxista, ao vendedor de pipoca, cachorro quente, à diarista, de que ela, a partir de terça-feira, terá as condições de fazer o seu cadastramento e garantir que em poucas horas ela vai poder receber esse recurso que é tão importante para a sua manutenção e manutenção das suas famílias.